Pois é, estão detonando o Fausto Silva aí, né? Por causa do transplante. Gente, para com isso. Para com essa hipocrisia. Ao invés de vocês orar pro homem, pro homem se recuperar, pro homem ficar bem, vocês ficam detonando a vida do cara só porque o cara é rico? E outra, se fosse você, tivesse o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu filho, sua mãe, morrendo, e você tivesse o dinheiro também, digamos, né, que ele tenha comprado o coração, tivesse morrendo, você também não compraria? Ah, larga de ser hipócrita. Você também compraria se você fosse rico? Para com essa hipocrisia. Se ele tem dinheiro, e se aconteceu mesmo por causa do dinheiro ele ter conseguido o coração, que é uma coisa que a gente não sabe, né? Todos julgam, mas ninguém sabe a verdade. Então, gente, se ele tem, deixa o cara. Ora a Deus para dar certo. Agora vai falar que pobre não tem vez. Que muitos pobres na fila do SUS esperando um órgão, e eles preferem dar para os ricos. Isso é verdade. Pobre não tem vez mesmo. Nesse país que nós vivemos, não, pobre não tem vez mesmo. Mas não é só nesse caso, não, pessoal. É pobre esperando para fazer uma quimioterapia, é pobre esperando um leito num hospital, morre. Quanta gente morre esperando uma UTI? Quanta gente morre esperando um rim, um fígado? Não é só nesse caso, pessoal. Estão detonando o homem. Estão detonando o homem, porque o homem conseguiu o coração. Para com isso. Para de ser hipócrita. Para com isso, tá? Se fosse você, você também faria o mesmo. Eu tenho certeza disso. Porque ninguém quer ver um ente querido morrendo. Você perde seu ente querido, porque você não tem o que fazer agora se você tiver dinheiro. Você não ia ter as últimas consequências para salvar ele. Fica a dica aí.